Música Hanabi é um jogo de cartas cooperativo onde os jogadores trabalham em equipe para formar uma sequência de fogos de artifício perfeita. A sequência é formada por 5 cores e cada cor numerada de 1 a 5. A grande diferença do jogo Hanabi é que os jogadores vão segurar as suas cartas de modo que eles não as enxergam, ou seja, você verá a carta de todos os outros jogadores, mas a única mão que você não enxerga é a sua. Música Você pode dar uma dica para qualquer um dos seus companheiros de jogo. Essa dica pode ser de duas formas, ou referente ao número ou referente à cor da carta. Por exemplo, se você está enxergando esta mão de um colega, você pode, por exemplo, dizer Esta carta é o número 3, esta carta é o número 4, ou essas duas cartas são o número 1. Você nunca pode dizer, por exemplo, que esta carta é o número 1 sem falar ao mesmo tempo que esta também. Você é obrigado a dizer isso. A mesma regra vale para as cores. Eu posso dizer que esta carta é branca, mas se eu resolver falar a dica sobre a cor amarela, eu tenho que dizer que estas duas cartas são amarelas. Não posso de forma alguma dizer esta carta é amarela sem dizer que esta aqui também é. Após dar a dica, o jogador pega uma das fichas de dica e coloca dentro da caixa. Ficando assim a equipe com uma dica menos disponível. Música O descarte funciona da seguinte maneira. O jogador deve dizer, eu irei descartar uma carta. Vamos supor que ele sabe que esta carta é o número 1. Como todos os uns já foram baixados, ele sabe que esta carta não irá fazer falta no jogo. Então ele diz, irei descartar esta carta e bota na pilha de descarte. Em seguida, ele deve comprar mais uma carta da pilha de compras. A vantagem de descartar uma carta é que uma dica que já foi usada retorna ao jogo. Sendo assim disponível em novas rodadas. Música A terceira e última opção é jogar uma carta. O jogador não precisa saber aonde ele vai jogar a carta. Por exemplo, este jogador diz, eu vou jogar esta carta. E ele vira ela. É um 4 amarelo. O 4 amarelo encaixa aqui. Após isso, o jogador compra uma nova carta. E é a vez do próximo jogador. Vamos supor que numa jogada seguinte, ele resolva jogar esta carta. Vou jogar esta carta. E ele pega e vira. É um 3 verde. O 3 verde não encaixa aqui. Por quê? Porque está faltando o 2 verde após o 1 verde. O que acontece? Esta carta é descartada. E a equipe sofre uma penalidade. Se a equipe sofrer 3 penalidades, o jogo acaba imediatamente. Ele compra uma nova carta. Vamos supor que numa jogada seguinte, ele resolva jogar esta carta. E esta carta é um 5 branco. O 5 branco pode encaixar aqui. Jogar cartas não dão dicas extras. A não ser nesse caso. Quando tu encaixa um 5 de qualquer cor, você consegue recuperar uma dica para a sua equipe. Existem 3 maneiras para o final do jogo. A primeira maneira é quando um dos jogadores compra a última carta do baralho de compras. Quando isso acontece, todos os jogadores, inclusive ele, terão mais uma chance de jogar. Após isso, o jogo encerra. A segunda maneira, quando acaba falado anteriormente, é quando a equipe sofre 3 penalizações. No momento que isso acontecer, o jogo acaba. E a última maneira, é óbvio, é quando a equipe consegue formar as 5 colunas até o número 5. Obtendo assim a pontuação máxima. A pontuação do jogo é calculada da seguinte maneira. Se conta o número da última carta em cada coluna. Nesse exemplo, nós teríamos 2, mais 2, 4, mais 4, 8, mais 1, 9, mais 5, 14. Sendo assim, essa pontuação é 14. E aí se olha como é classificado isso no manual do jogo. Algumas considerações importantes. A primeira é a quantidade de cada carta no jogo. Em todas as cores, a quantidade é a mesma. Como é que funciona? As cartas número 1, existem 3 de cada cor. O 2, o 3 e o 4, existem 2 de cada cor. E o 5, existe apenas 1 de cada cor. Além disso, outra consideração importante, é que a pilha de descarte, ela pode ser aberta a qualquer momento. Os jogadores podem sempre estar olhando a pilha de descarte para saber quais cartas já foram descartadas. E a última consideração é... As dicas podem ser feitas apenas da maneira explicada anteriormente. Os participantes devem cuidar para não dar dicas extras fora da regra do jogo. Tchau. Obrigado.